E aí gente, meu nome é Júlio, eu vou acompanhar aqui vocês nas métricas de avaliação de modelos tanto de regressão como de classificação Basicamente, essas métricas são formas que a gente tem de avaliar a performance do nosso modelo Se ele está saindo bem, se está tendo as expectativas que a gente quer para o projeto em questão e etc Primeiramente, eu vou entrar aqui nas métricas de modelos de regressão e nas aulas futuras eu vou falar para vocês sobre as métricas para avaliar modelos de classificação também Certo, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é o erro ou a perda, que é o nome que vocês podem encontrar por aí Mas para exemplificar, eu trouxe aqui essa imagem em que essa linha aqui é a linha de regressão do nosso modelo E essas bolinhas aqui a gente pode ver elas como valores reais dos nossos dados Por exemplo, digamos que a gente está em uma problemática aqui de uma usina E a gente tem dados de geração de energia dessa usina Aí digamos que a gente tem aqui, essa bolinha é 15 kWh, essa aqui é 12 kWh e por aí vai Então o erro nada mais é do que a diferença entre o meu valor real pelo valor predito pelo meu modelo Então se eu tenho aqui um valor real de 15 kWh e o meu modelo preview 10 kWh O meu erro, aqui seria a diferença, que seria um erro de 15 kWh Ou seja, do valor real o meu modelo erra 5 kWh Quer dizer, perdão, acho que eu tinha falado 15 né Ok, mas isso aqui é uma forma bem bruta da gente ver os erros do modelo Até porque em um problema plástico a gente vai chegar a ter milhares de dados Então não é conveniente a gente ficar vendo um por um E para resolver isso existem as métricas que ajudam a gente a ver esses erros como um todo Primeiramente a gente vai ver aqui o my, que é o min absolute erro, o erro absoluto médio Que como o próprio nome diz, ele é basicamente a média entre todos os erros encontrados Ele é a métrica mais simples que a gente tem aqui para avaliar o modelo de regressão E ele é considerado uma métrica fácil de entender Justamente porque quando a gente calcula o my, o valor do my, o erro absoluto médio Ele vem na mesma unidade dos dados que a gente está trabalhando né Então por exemplo, no caso da usina de energia Se a gente calculasse o my dela, a gente teria aqui um valor em kWh Que daria para a gente ter uma comparação mais fácil do quão grande está sendo o nosso erro médio Ou não né Mas ele também tem uma desvantagem Que é na questão do... Que ele trata todos os erros igualmente né Tanto os erros grandes como os erros pequenos Ou seja, se eu tiver, sei lá Um erro de 10 e um erro de 1 Eles vão ter o mesmo peso para o my Ou seja, o my ele é mais útil em problemas Em problemas em que os erros eles podem ter pesos iguais Ok? E também o my ele tem uma vantagem que ele é pouco sensível a outliers né Outliers eles são valores discrepantes que a gente tem nos nossos dados Tipo, muito diferente dos valores que a gente costuma ter Por exemplo, se eu tenho dados que variam entre 1 e 10 E do nada eu tenho um, sei lá, um 100 no meio dos dados Esse 100 ele é considerado um outlier Um valor discrepante E se eu tivesse esse 100 aqui no meio do cálculo do meu my Como é só uma média simples Ele não ia impactar o meu resultado do my Não ia fazer tanta diferença É... Pra combater essa problemática A gente tem outra métrica Que é o MSE O... Erro quadrado médio Que novamente como o nome diz né Ele é definido pela média da soma dos quadrados dos erros né É... É uma forma bem parecida com o my Só que a diferença aqui é que a gente leva o erro ao quadrado Ou seja Quando a gente leva o erro ao quadrado Se a gente tiver um erro grande aqui Esse erro grande ele vai ter um peso muito maior do que um erro pequeno É... Então o MSE Ele acaba sendo mais útil Nessas problemáticas em que eu quero que esses erros maiores Tenham uma maior penalidade né Porque caso eu tiver erros muito grandes O valor do meu MSE vai ser muito mais alto No caso tanto pra essas métricas de erro gente Quanto maior a métrica É... Pior É... É o meu resultado tá Porque essa métrica sim polariza o meu erro Ou seja Se eu tenho um erro médio muito grande Significa que eu estou tendo um resultado muito ruim Ok É... Uma desvantagem do que o MSE tem É que Como a gente está levando o erro ao quadrado Acaba que o MSE resultante Ele não tá mais na mesma unidade dos meus dados em questão né Ou seja O MSE que eu tenho não tá mais em kWh E isso aqui dificulta Pra gente comparar o nosso erro né Pra saber se ele tá satisfatório ou não E outra coisa é que O MSE ele é muito sensível a outliers né Ou seja Se eu tiver um valor muito grande ou muito baixo Como eu tô elevando aqui ele ao quadrado Ele vai ter um impacto muito grande aqui no MSE Em contrapartida né A esses problemas do MSE Existe outra métrica Que é o RMSE né O root mean square de erro Que basicamente é a raiz quadrada do MSE É a mesma forma do MSE Só que envolto por uma raiz quadrada E... Basicamente o RMSE ele soluciona o problema do MSE Pois ele transforma o valor do MSE novamente Pra mesma unidade dos dados que eu tô trabalhando né Ou seja O RMSE que eu tenho Ele é em kWh por exemplo Seria em kWh É... E também o MSE embora ele seja Mais sensível a outliers do que o MSE né Ele é menos sensível a outliers que o MSE Porque justamente a raiz quadrada Ela atenua o efeito de elevar o quadrado Outra métrica importante que a gente tem aqui É o R2 score Que ele dá pra gente uma medida percentual né Do quão bom é o modelo que a gente tá trabalhando Ele também é conhecido como Coeficiente de determinação E ele é calculado pela divisão entre A soma do quadrado dos resíduos né A soma dos erros ao quadrado Pelo... Pela soma total dos quadrados né Que basicamente é o valor real Menos a média do valor real Basicamente o R2 score Ele diz pra gente Quão bem o nosso modelo ele se ajusta Aos dados que a gente tá trabalhando No exemplo da usina de energia Se a gente tem um R2 score de 0.8 né Ou seja de 80% Significa que 80% da variação Da... Da variância na geração de energia É explicada pelo modelo É... No caso a gente tem que tomar cuidado Porque um R2 score muito alto Ele pode significar Que o nosso modelo pode estar tendo overfit né Ele pode ser ajustado demais Aos dados que ele observou E caso a gente coloque ele Pra lidar com dados que ele não viu ainda Ele pode... Apresentar um resultado muito inferior Ao que a gente tá avaliando aqui né E também é importante dizer que Como o R2 score era uma medida percentual né É óbvio que ele vai de 0 a 1 E como é mais próximo de 1 Melhor o nosso R2 score E basicamente essas são algumas das métricas de avaliação mais importantes Pra modelo de regressão né É... Cada uma delas tem suas próprias vantagens e desvantagens Então na prática a gente acaba utilizando todas elas Pra avaliar o mesmo modelo né De regressão Isso possibilita a gente avaliar o modelo de forma mais geral Eu preparei aqui ó Um exemplo prático Pra mostrar como essas métricas são calculadas né É... Basicamente a gente utiliza aqui a biblioteca de Sight Learning Que vocês já devem ter visto ali nas aulas anteriores A gente carregou aqui as funções do MSE Do MAI E do R2 score Eu gerei aqui na mão É... Duas listas com valores aleatórios tá Pra simular aqui valores de dados reais E valores preditos por um suposto modelo né É... E eu passei aqui pras funções em questão né Primeiro eu passei pra função do MAI Pra função do... Do MSE E pra função do R2 score Então essas funções já retornam aqui os valores da métrica né No caso do MSE Eu posso pegar o resultado dele E aplicar é... A raiz quadrada Utilizando o NOMPI né E com isso eu gero o RMSE Com isso eu gero aqui as métricas de avaliação né Do modelo de regressão em questão Num caso prático O que aconteceria é que o meu Y real Seria o meu Y de teste né Que você ia usar pra validar o modelo E o Y pred seria o valor da... Da pré-edição gerada pelo modelo Aqui tá o resultado Que a gente gerou Dessas métricas né Pra essas listas que eu coloquei E algumas conclusões que a gente consegue tirar observando elas né No caso pro MSE e pro MRE A gente pode dizer Pra gente dizer se eles foram satisfatórios ou não né A gente precisa ter um conhecimento prévio da escala dos dados né Porque por exemplo se a gente pega o MSE né A gente tem um valor de 0.42 aproximadamente né E esse valor pode ser extremamente alto Se a gente tiver valores nos dados que variam entre 0 e 1 Ou seja, um erro de 0.42 é extremamente alto Ou pode ser extremamente baixo Se a gente tiver uns valores variando entre 0 e 10 né Já pro coeficiente de determinação né Pro R2 score Ele foi muito alto Indicando que o modelo ele explica muito bem a variância entre os dados Mas isso também pode indicar que o modelo ele pode estar sofrendo overfit né Então é algo a se avaliar Aqui Caso isso fosse um modelo real E basicamente é isso gente Sobre as métricas de regressão E obrigado pela atenção